Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um sítio. Eu apresento aqui 338 mil metros de área de terreno, com 700 metros de área construída, com uma casa-sede, três dormitórios, sala, dois banheiros, varanda, mais uma casa para hóspedes, salão de jogos, churrasqueira, garagem, seis lagos de pescas, várias aves, tá vendo aqui? É que não dá pra mostrar as aves. E você poderá ter o pôr do sol aqui do fundo da sua futura casa. Essa propriedade está localizada no bairro Triângulo Azul, aproximadamente 2 quilômetros daqui até a propriedade, a rodovia Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Município de São Lourenço da Serra. São Lourenço da Serra, pra quem não sabe, é uma cidade do estado de São Paulo. As margens da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à Curitiba. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu irei apresentar todos os detalhes dessa propriedade magnífica, que pode ser sua, por apenas 2 milhões e 690 mil reais. Isso mesmo, estou falando de um sítio com 338 mil metros de área de terreno. Aparece aqui no fundo a casa-sede. Temos uma outra casa pra hóspedes. Temos também a casa do caseiro, que fica na parte de cima, logo na entrada do sítio. Seis lagos, um riacho, trilha, nascentes e toda essa infraestrutura que eu vou demonstrar, eu vou filmar. Tudo eu estaria me equivocando aqui com vocês, mas eu vou filmar aqui o que eu puder pra demonstrá-los a propriedade nos mínimos detalhes pra você que nos segue, que nos acompanha. Já aproveita se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, que é importante para o fortalecimento desse canal, deixe o seu comentário e vamos conhecer a propriedade. Vem comigo! Realmente é um sítio exclusivo, com natureza preservada e infraestrutura completa. O sítio é um verdadeiro paraíso para os amantes da pesca, com seis lagos repletos de peixes e várias nascentes de água pura, para os que gostam de se conectar com a natureza, o local conta com trilhas de caminhada. Eu vou demonstrar a trilha no final do vídeo, eu vou fazer a trilha. Fique até o final que você vai ficar surpreso com tanta beleza e natureza. Essa trilha é que serpenteia pela mata preservada, proporcionando uma experiência de paz e harmonia com o meio ambiente. A propriedade é ideal para você que busca um refúgio natural, com estrutura completa e fácil acesso. Um verdadeiro santuário, tanto para moradia quanto para um investimento de lazer ou ecoturismo. Fique com imagens exclusivas que a Clélio Pacheco Negócios Imobiliários preparou para demonstrá-los aqui, neste vídeo que eu vos apresento. Vou ficando por aqui e volto para demonstrar agora em terra. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a todos e eu vou apresentar esse sítio hoje com áudio original para pegar o canto dos pássaros. Acho que dá para ouvir, inclusive tem umas maritacas ali no fundo da casa que está brincando, não vou falar brigando não, está brincando. Pessoal, este é o lago, eu vou dar o número de número 6. A propriedade tem 338 mil metros de área de terreno, a divisa está logo depois do lago que abrange toda essa parte aqui, vai até depois daquelas araucárias. E aqui nós temos o lago número 5, número 4, número 3, número 2 e número 1, que eu vou mostrar tudo para vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje, normalmente eu gravo as imagens e depois eu coloco o áudio, mas hoje eu estou falando aqui ao vivo e a cores diretamente desta propriedade linda, um sítio fantástico localizado aqui no bairro Lago Azul, a 7,5 quilômetros do centro da cidade de São Lourenço da Serra e a 2 quilômetros da rodovia Regis Bittencourt que está nessa direção, tá? A Regis Bittencourt nós estamos do lado direito sentido Curitiba, do lado esquerdo, ou seja, da posição que eu estou, nós estamos do lado direito, né? Na posição de quem vem de Curitiba, aí nós já vamos estar do lado esquerdo, desculpa a confusão. Mais uma vez eu vou salientar esse pôr do sol aqui, ó, que é uma coisa maravilhosa que o nosso Pai Criador nos proporciona e a natureza. Então esse lago é repleto de peixes, dá para a gente mostrar peixes aqui porque você chega às margens e eles acabam se adentrando aí para o fundo, mas até o final do vídeo, de repente a gente consegue ver algum por aqui, tá? Fique comigo, seja bem-vindos aí ao vídeo, deixa seu comentário, seu like, o que você está achando da propriedade, qual cidade você está nos assistindo, qual estado, qual país, tem pessoas que me seguem aí que estão nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, na Colômbia, um abraço para todos vocês, e demais países aí também que eu sei que tem seguidores. Muito obrigado por nos acompanhar, nos prestigiar o nosso trabalho, e vamos lá conhecer a propriedade. Então recalculando, lago 6, lago 5, lago 4, lago 3, lago 2 e lago 1, tá? Aqui nós temos uma piscina extraordinária, piscina grande, piscina adulta, piscina infantil, tem uma área coberta, né, que eu vou classificar aí como um bangalô, vamos dizer assim, para você descansar depois do almoço, daquele café da tarde, daquela cervejinha, daquele vinho, então você tem esse espaço maravilhoso aqui para você descansar. E toda essa mata, aqui faz parte da propriedade, se adentra bem aí, um percurso que só de trilha, só tem uma trilha de 800 metros interna, e tem um riacho que deságua aqui nos fundos, que eu vou tentar mostrar um pouco da trilha, tá? Aqui nós temos energia bifásica e trifásica, tem dois padrão, toda essa área limpa aqui, mais a área, principalmente nessa direção, faz parte da propriedade. Aqui nós temos um, ou seja, o fundo da casa-sede, tem essa varanda bem aconchegante, inclusive tem até uma fogueira aqui, e as maritacas, as maritacas estão, acho que a gente está fazendo ninho por aqui, porque ela está bem, bem, bem defendendo o território. Então essa é a casa-sede, bonita, né? A casa-sede, que tem essa varanda bem bacana, pôr do sol, lareira, fogueira, piscina, e toda essa paisagem natural para você. Aqui é a sala da casa principal, uma sala que tem uma mesa aqui com oito lugares, piso de madeira, forro de madeira, tem esse espaço aqui, a sala de TV, a sala de jantar, tem uma estante aqui com vários livros, uma sala bem aconchegante, parede aqui tijolinha à vista, combinando com as madeiras, do forro e o piso. Aqui nós temos um banheiro social, que atende parte dos hóspedes, aqui nós temos a cozinha, uma cozinha planejada, planejada, porque tem armários embutidos, nós temos mais uma dispensa, móveis aqui, armários embutidos, geladeira e tudo mais. Eu vou mostrar os quartos, e depois eu volto para mostrar a dispensa, e a outra casa que tem um quarto para hóspedes, na verdade dois quartos, um salão de jogos e um banheiro. Aqui nós temos um corredor, que liga para quarto 1, vou classificar como quarto 1, que você tem porta, acordou, você sai direto aqui para essa vista maravilhosa, não se esqueça do pôr do sol. Voltando novamente aqui no quarto 1, esse corredor aqui temos vários compartimentos de armários, tijolinho à vista, piso laminado aqui, essa parte de madeira, quarto 2, que inclusive tem duas camas, painel de TV, e acordou, piscina, vegetação, pôr do sol, o sol é quando você vai dormir tarde, quando acorda o sol nasce por aqui assim, tá bom? Então aqui você pega o nascer do sol e o pôr do sol. Esse é o quarto 2, mais armários, e o quarto número 3, quarto bem amplo, com armários embutidos, ventilador de teto, e aqui nós temos um banheiro, que poderia ter que classificar esse quarto aqui, como suíte, porque tem esse banheiro, e temos mais um banheiro e dois quartos aqui. Banheiro bem espaçoso, bem grande, espaço aqui, ventilação natural, com esse é o banheiro, que atende aqui, essa suíte, na verdade eu vou classificar como suíte, os armários, que eu não vou abrir, porque eu tenho utensílios pessoais, e a porta também, que você tem toda essa, essa vista, fantástica, e mais uma vez eu saliento, o pôr do sol. Então essa é a casa sede, e aquela é a casa, onde que tem a churrasqueira, o salão de jogos, dois quartos no banheiro, que atende visitas, e tem mais uma garagem à frente, mas eu vou voltar novamente aqui na casa, para eu mostrar a dispensa, e a gente vai até, aquela outra casa para vocês conhecerem. Mais uma vez eu vou dar um giro aqui com a câmera, para vocês verem aqui o lago número 4, número 5, e número 6. Toda essa, isso aqui são banheiros, que faz para atender, tem mais uma churrasqueira aqui na parte de baixo, são duas churrasqueiras, tem uma aqui na parte de baixo, e tem outra ali dentro, da casa, e hóspedes e salão de jogos. Mais uma vez aqui eu vou valorizar o pôr do sol, porque é fantástico, e vou adentrar a sala, terminar de mostrar a cozinha, a dispensa, e a gente vai conhecer a outra casa, e vamos conhecer boa parte da propriedade. Não saia daí, que você vai ver boa parte dessa propriedade aqui hoje, em primeira mão, na Cléio Pacheco Negócios Imobiliários, no ABC, a imobiliária que conecta bons negócios, e bons imóveis a você. Já deixa seu like, seu comentário, de onde que você está nos assistindo, que é muito importante saber aí, de onde que você está nos prestigiando. Tá bom? Então eu vou adentrar aqui mais uma vez na sala, e a gente vai fazer o caminho, e sair lá na outra casa. Tá? Mais uma vez aqui na sala. Cozinha. Aqui tem essa porta que divide, uma espécie de área, né? Podemos chamar de serviços, lavanderia, ou não, uma geladeira, friso, alguns armários. E aqui tem a dispensa. Deixa eu ver se está aberto essa porta aqui, porque ela está fechada, eu não vou conseguir mostrar a dispensa. Mas é um quarto, né, que você utiliza como dispensa, para guardar mantimentos, a cerveja, os vinhos, que você vai trazer ali, para passar os finais de semana, feriados, férias, enfim, quando você quiser vir, paraíso de paraíso. E aqui, nós temos mais um espaço, que é a lavanderia, de fato, né? Tanque, lave-seque, tem até aqui um aquecedor a gás. Então, aqui é de fato, a lavanderia. Ali é uma área, aqui onde aparece essa janela, é a dispensa, e lá a cozinha, de onde nós viemos. Aqui tem esse jardim, essa parte bem gostosa, bem aconchegante, que os passarinhos vêm cantar, vêm, enfim, ficar pulando aqui. Ali são os dois padrões de energia elétrica, bifásica e trifásica, tem as caixas, os reservatórios de água, a água é nativa daqui, colhida através de poços, natural, poço semertesiano, eu acho que é poço cisterna, se não me falo a memória, me perdoe, depois eu me informo e coloco aqui. Mas a água é captada aqui da propriedade. E essa é a segunda casa, que tem essa vista bacana, inclusive tem uma parte aqui que a gente vai conhecer, que eu falei churrasqueira, mas tem uma churrasqueira lá embaixo, dois banheiros para atender, do lado do lado, e aqui dentro, nós temos uma outra churrasqueira e toda essa área aqui, essa varanda. Então essa é a casa de hóspedes, integrada ao salão de jogos, que tem uma mesa de bilhar, esperando você aqui vir jogar aquela partida com seus amigos, familiares, ventilação natural, janela de vidro, que lhe proporciona ter contato com a natureza. Todas as casas são de tijolinha à vista e aqui a churrasqueira, que praticamente nem usa, utiliza mais a churrasqueira externa, que a gente vai conhecer logo mais. Tem toda essa sala, essa sala, esse ambiente aqui, uma sala de TV e o salão de jogos. Aqui é um quarto, tem duas camas, que abre, modelo beliche, e aqui um armário. E aqui nós temos um segundo quarto, também, uma cama de casal, armários, roupa de cama, que é onde que atende os hóspedes, os visitantes, pessoas que vêm visitar. Aqui temos um banheiro, banheiro de um tamanho bacana, com divisório aqui da ducha. E aqui temos uma espécie de depósito, de guarda, material da, não sei se eu vou achar, o lábito aqui está escuro, material da piscina, algum colchão, uma coisa ou outra, e utensílios. aqui tem uma cela, para quem gostar de cavalo, apesar que eu não vi cavalo aqui, mas tem uma cela aqui. E aqui tem toda essa, pode até afastar e abrir de novo, mostrar, tem essa varanda aconchegante, com essa vista para o quinto lago, e o sexto lago, eu disse que era seis lagos, seis, cinco, mais um, seis. E aqui tem uma garage, onde que você pode colocar, acho que até três carros, coberto, né? Dependendo do tamanho do carro, mas acho que cabe, um carro porte médio, cabo, caminhonete, acho que duas caminhonetes, tranquilo, que você tem acesso aí, para ambos os lados, lado esquerdo, lado direito. E essa área aqui, é toda para você utilizar, como estacionamento. E essa estrada, dá acesso, a estrada principal, que liga para a rodovia, e para São Lourenço da Serra. Daqui, deste imóvel, até São Lourenço da Serra, dá sete quilômetros e meio. Até a rodovia Réis Bittencourt, dá dois quilômetros. Estrada de chão, você vai andar mais ou menos, uns 700 a 800 metros, e aí já é asfalto, até a rodovia. Certo? Então, é o caminho aqui, cascalhado, se chover, faça chuva, faça sol, você não vai correr o risco de, como fala lá na minha terra, lá em Minas Gerais, atolar, você não vai atolar, vai circular normalmente, inclusive tem até a guia de concreto, que quando cai a água, chove bastante, tem o caminho onde a água vem, isso aqui, alguns chamam de boca de lobo, não sei se é o nome correto, se não for, me perdoe, que a água desce, passa por aqui, canalizada, e segue o seu curso, tá? Então, o acesso é bem bacana. E aqui nós temos o sexto lago, ou pode começar como o primeiro lago, contando de um até das seis. Tem nascentes, esses lagos aqui, alguns tem as nascentes, que eu não consigo precisar onde, mas são dentro do próprio lago, inclusive ali temos uns marrecos ali, marreco, pato, está um pouco distante, circulando. Do outro lado, é oficina, tem lenha, enfim, vários utensílios, materiais do sítio, que estão, que utilizam para guardar, né? Tem aquela vegetação baixa, da parte de cima, que faz parte da propriedade, isso aqui corre, aí eu não sei precisar qual a metragem, eu sei que a metragem do sítio total é 338 mil metros. E a casa do caseiro, meus amigos, está nessa direção aqui, logo quando vira a curva ali na entrada, tem um portão, no acesso de entrada, você anda alguns metros, tem a casa do caseiro. Então, a casa do caseiro fica um pouquinho afastada, o sítio é bem privativo, né? O acesso está um pouco aí, acredito que mais ou menos, uns 200 metros aproximadamente, daqui onde nós estamos. Então, você está numa parte aqui bem privativa, que traz bastante privacidade. Então, é isso. vou dar sequência aqui para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, mas a propriedade é bacana, o potencial é maravilhoso, para você que gosta de estar em meio à natureza, que gosta de lagos, criar peixes, ou seja, é o lugar perfeito, tá? Preservação, então é um lugar maravilhoso. bom, eu vou circular, demonstrar mais os lagos, mais a churrasqueira, e vou tentar ir na trilha, dentro da mata fechada lá, tá? Então, mais uma vez aqui, esse lago, lembrando que nós temos um outro lago, né? Do lado de baixo, tem algumas árvores frutíferas, manga, goiaba, fruta do conde, mamão, lixia, várias, várias árvores frutíferas aí, que formam o pomar, né? E toda essa circulação que você consegue andar dentro da propriedade, com facilidade. E os pássaros, né? Aqui é riquíssimo em pássaros, diversas espécies e qualidade de pássaros, que dá vontade de ficar só ouvindo eles cantar e não fazer mais nada. Inclusive, tem aqui uns pés de abacaxi, que eu tenho aqui se formando. Abacaxi da terra, natural. Tem uma espécie de cana. Dá para ver ainda o sol se pondo, né? Aqui tem essas araucárias, que eu acho maravilhoso, essa árvore. É a árvore símbolo do Paraná. Eu acho muito bacana. Tem muito na região de Campos do Jordão também. E aqui é a divisa, né? Do outro lado já é uma outra propriedade. Então, tudo isso que você, a câmera consegue demonstrar, subindo aqui, parte da mata fechada. O fundo onde nós começamos lá. E mais essa, essa mata aqui, só de trilha tem 800 metros. Faz parte da propriedade, que totalizando, dá 338 mil metros quadrados de área de terreno. Segundo o proprietário, nos passou, conforme está a documentação, o imóvel possui a escritura registrada. banana, né? Várias espécies de banana. Segundo o lago, ou quinto o lago, né? Se vir de lá para cá, aqui é o quinto. Se começar de lá, é o segundo. Aqui é os banheiros, que atende essa área aqui, para quando você estiver destrutando daquele churrasco, com os amigos e familiares. uma mesa extensa de madeira aqui, uma área coberta, fogão caipira, fogão a lenha, que inclusive a lenha está aqui já para colocar o fogo e fazer aquele frango caipira, frango com quiabo, no forno. Que bacana, hein? De ferro. E essa churrasqueira aqui, que dá para assar picanha à vontade, mais uma pia de apoio aqui para preparar as carnes. Até os espetos, meus amigos e minhas amigas, ó. A área aqui está preparada, para ter o pegador de carne. É uma área bem aconchegante, em meio à natureza, aberto, né? Livre. E aí você tem acesso aqui para os visitantes. e você que é o proprietário, né? O dono do negócio todo, você pode fazer esse caminho aqui, circular e chegar até a sua casa. Os banheiros, eu acho que não tem necessidade. É tão rico em água, que sai água para todos os lados, ó. É água que sai de algum lugar e é canalizado, né? Tem uma espécie de passarela aí. a água segue o seu curso aí do lado. Os banheiros, eu acho que não tem necessidade de eu mostrar, são dois banheiros. Esse lago aqui é um lago onde que utiliza mais ali para separar os peixes, né? Os alevinos, para quem cria peixe aí, as qualidades de peixe. Aí tem uns reservatórios pequenininhos do lado que vai separar, né? Esse é uma qualidade de peixe, esse é outro para passar para os demais lagos fazer assim, fazer aquela criação ou vender, né? Deixa eu mostrar um pouquinho da piscina, que eu acabei não mostrando bem a piscina, mas aqui estamos nós. A piscina, ela é bem grande, pessoal. Olha a piscina infantil. E a piscina adulta, então, dá para fazer natação aqui, bem extensa. Mais uma vez, eu enfatizo o pôr do sol. Que lindo. Ali tem um casalzinho de ganso. Acho que é ganso. Epa, a câmera deu uma virada aqui, vamos lá, volta aí, porque ainda não acabou. Pronto, voltou. Já estamos aqui, já passamos de 20 minutos o vídeo. Bom, é isso. Agora vamos fazer uma caminhadinha para eu demonstrá-los. O espaço ali de fazer caminhada, a trilha, ao canto e ao som dos pássaros neste lindo sítio que pode ser seu, localizado no bairro Triângulo Azul, a sete quilômetros e meio no centro da cidade de São Lourenço da Serra e a dois quilômetros da rodovia Regis Bittencourt. Vamos explorar mais um pouquinho aqui os lagos para de repente termos o privilégio de ver algum peixe, vai que algum resolve dar o ar da graça e nos presentear com a sua aparência. Apesar que eu estou quase atolando aqui. a área que é bem úmida. Vamos lá, apareça! Apareça! Nessa hora! Mas temos a beleza do pôr do sol. Isso aqui ninguém pode tirar. É uma obra-prima em meio a tantas outras que nosso pai criador nos deixou. Aqui são os tanquinhos. Onde que faz a separação? É tilapia, é sampita, é pacu, é tambaqui, enfim. É utilizado para esse, a finalidade é essa. E aí vai fazendo a separação. São seis tanques. Aqui tem mais uma passarela, está vendo? Um riachozinho que eu disse que nasce aí, tem uma nascente que nasce na mata e aí deságua para lagos dos vizinhos. Assim também como contempla aqui essa parte da propriedade. E vamos achar essa trilha, falar tanto dessa trilha que vamos a ela. Mais pé de banana aqui, peixe que é bom, acho que eu já fui dormir. A trilha por aqui? Estou meio perdido aqui, né? Normal, primeira vez que eu venho. Vamos achar essa trilha aqui, vamos caminhar aí para queimar um pouco do bacon. Visual bacana, né? Lagos, lagos, casa, em volta à natureza. Pois muito bem, aqui estamos, trilha. Muito prazer, aqui estou eu. e vocês que estão me acompanhando aí do conforto do sofá da sua casa, da sua cama, sei lá de onde que você esteja, quero que, estimo que você esteja bem. Deixa o comentário, se chegou até aqui quase meia hora de vídeo, então deixa aquele comentário. Gostei, Pacheco? Não gostei? Sugiro fazer isso, faça aquilo. E lá vamos nós. Isso que é 800 metros de trilha, não sei se eu vou andar tudo isso não, porque está escurecendo já. E eu estou me recuperando de uma lesão que eu tive na perna, uma fratura, e eu sinto muita dor. Mas, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aqui nós temos um bambuzal, só de bambu aqui dá para... Olha que absurdo dos bambuzos. Isso aqui eu não tenho como precisar, mas dá 15 metros, 20 metros de altura. E que paz, hein, gente? Que paz! Que energia! Que tranquilidade! Isso aqui quando o Tazan esteve aqui no Brasil, acho que ele utilizou essa árvore aqui para poder atravessar. Nossa, agora é eu que não quero mais ir embora aqui dessa trilha. Vou até 5 quilômetros que eu tiver. Para voltar, é descer lá, diz que de ladeira abaixo todo santo ajuda. Lá vamos nós. Pessoal, dá trabalho para fazer esses vídeos, toma tempo. Não tem nada na vida que não dá trabalho, né? Mas eu gosto, faço com prazer. Sou amador, não sou um videomaker profissional, eu sou um corretor de imóveis que tenta gravar vídeos para demonstrar aos clientes, às pessoas que estão em busca de comprar, alugar o imóvel, às vezes ver as informações ali desencontrada, coloca uma foto, não precisa, grava um vídeo só de uma parte, não grava do imóvel todo, a pessoa perde o tempo, anda quilômetros, vem conhecer a propriedade achando que é uma coisa, quando chega não é. Claro que não conseguimos aqui dimensionar, né, precisamente cada detalhe, mas o objetivo é mostrar o principal da propriedade para você que está em busca de um imóvel como esse, assistir todos os detalhes, né, essa parte que a gente tenta demonstrar e em cima disso você tomar uma decisão, ah, o imóvel me atende, vou visitá-lo, mesmo assim chegando aqui você pode deparar com algo que não esteja do seu agrado, mas a intenção é ser transparente o máximo possível para você não perder seu tempo, nós não perder o nosso, o proprietário do imóvel não perder o dele, de agendar uma visita, criar uma expectativa e aí você chega e não é o que você busca, então eu tenho essa convicção, espero que eu esteja no caminho certo, de gravar, né, de fazer um trabalho de uma vez só, porque quer queira onde você esteja, a 50, a 60, a 100, a 200, a 300, a 500 quilômetros, te ajudar a tomar uma decisão e não fazer você perder seu tempo. Dito isso, vou ficar em silêncio para vocês ouvirem o canto dos pássaros e o barulho da natureza, barulho. e... eu... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o único barulho que vocês estão ouvindo aí é a minha respiração, né? Eu estou ficando ofegante Estou ficando cansado Mas estou animado, estou empolgado Porque eu estou gravando um sítio Que tem vida, que tem natureza Que tem fauna, que tem flora Que tem vida Só a trilha que não acaba Eu estou ficando Pessoal, aqui a gente já começou Nós subimos Alcançamos aí uma planície E agora já começou a descer Começou a descambar Mas eu vou até o final, tá? Espero que você também que está assistindo Faça isso Brincadeira, gente Mas pense o seguinte Você que chegou até aqui Se você chegou até aqui no vídeo É porque você tem interesse na propriedade Ou tem interesse nesse tipo de propriedade Uma propriedade dessa São 338 mil metros de área de terreno Você deve aproveitar Uns 60, 80 mil metros 75% da propriedade Talvez um pouquinho menos Arristo em dizer É preservação ambiental Você não pode mexer Não pode fazer nada Mas pensa na parte boa Nós estamos vivendo um colapso No meio ambiente Tem a questão da ONU aí Dos 2030 Agenda 2030 Dos países que Tem que poluir menos E você é dono de uma propriedade dessa Você é dono De parte do oxigênio Do mundo Não vou falar do Brasil não Do mundo Enquanto tantas pessoas Desmata Polui Faz Promove aquelas verdadeiras catástrofes Você vai ter o privilégio De ter uma propriedade Para você Ter momentos incríveis E ainda Ser dono de boa parte Do oxigênio Ou seja De um ar puro Que o mundo precisa Na verdade Você deveria ter Receber um prêmio Por isso O proprietário Quem comprar isso aqui E continuar Preservando Pessoal Está chegando Quase 40 minutos De vídeo E a trilha Não acaba Eu vou ficando Por aqui Vou pedir desculpas Para quem Queria ver Até o final Mas Está escurecendo E como eu disse Eu estou com um probleminha Na perna Na perna ainda E aí continua São exatamente 17 horas E 49 minutos E eu vou voltar Muito obrigado Por você assistir Até aqui Deixa seu comentário O que você achou E preserve o meio ambiente Preserve a natureza Cuide do nosso bem maior Porque Hoje Estamos sobrevivendo Daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos Nossos filhos Nossos netos Vão ter problemas Se nós não Fizer o nosso dever de casa Isso para quem não faz Para você que está fazendo Das parabéns E eu vou encerrar Esse vídeo aqui Fica a reflexão E aí Vamos lá.